Hello galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui gravando uma coisa bem diferente Que é um vlog Tudo bem que muitas pessoas já fizeram vlog, tudo bem Mas eu aqui pro canal nunca fiz Então eu tô muito ansiosa Mas eu tô mais ansiosa ainda, sabe por quê? Porque eu tô indo agora pra uma lojinha exclusiva de slime E ingredientes pra slime Então eu tô tipo, meu Deus do céu, eu vou gastar tudo que eu tenho só em slime Tudo bem que eu não tenho muita coisa Mas... Já deixa o seu like, se inscreve no canal e... Bora pro vídeo Chegamos aqui no Shopping Morumbi Town, que é onde tem a loja E eu tô muito ansiosa Uhul! A gente acabei de chegar aqui no Shopping, olha É um shopping normal, não tenho o que mostrar Mas agora a gente tá procurando a loja Eu esqueci de falar pra vocês que minha amiga Duda tá aqui, então eu vou ver ela agora Gente, já encontrei aqui minha amiga Duda Gente, já gravou um vídeo juntas, né Eu vou procurar algumas coisas Ela já comprou algumas coisas Mas eu vou agora o que comprar Vou pegar aqui também esse vermelho Peguei, ó, vermelho, violeta, lilás, né, esse verde e azul marinho Já peguei borax também Vou pro vídeo Olha o que eu achei também, né, instantânea E eu vou pegar essa Fluff Slime, que já vem pronta E agora eu vou pegar essa roda da Flex Falei a marca? Finge que não Também bolinha de flor, tem de várias cores Eu acho que vou pegar essa amarelinha mesmo Eu já peguei muita coisa, olha isso A Duda também acabou de finalizar com pra dela Nossa, tá pesada, quase não consegui me carregar, mas tudo bem A gente comprou isso aqui achando que era uma Slime Fluffy pronta É um creme Não é É um creme A gente não entendeu o que é pra agora, mas eu acho que falta ativar, né, Duda? É, não sei A gente gostou melhor da Slime Não é possível A gente comprou isso pra deixar Slime Fluffy Isso serve pra deixar Slime maior Isso é tão fedido Eu não fiz dinheiro que eu comprei isso, eu gastei meu dinheiro com isso Gente, eu tô aqui com a Duda e agora a gente vai mostrar as coisas que a gente comprou Vamos começar pelas coisas básicas, tipo cola, hora, etc Vamos colocar pelas colas Colocar pela frente Gente, eu aconselho muito pra vocês essa cola Acrylex, que ela é muito boa Ela é a melhor, ela é melhor do que aquela marca que todo mundo fala que é a melhor, sabe? A gente comprou essas colas enormes da Acrylex Aí eu comprei essa cola pequenininha, Clear E a Duda comprou a grande A de 1kg Ficou exagerada, gente Gente, 1, 2, 3 e... Olha a diferença, gente Gente, o meu Borax eu comprei assim porque eu já tenho em casa, né? O meu Borax eu comprei assim porque eu não tenho em casa É glitter Todos os glitters do nosso país Todos os glitters A gente vai pegar todos os extras, tipo charms, glitter, tudo Ai, bati no meu nariz Eu comprei isso? Não era pra eu ter comprado isso Eu não acredito que existe Esse de um pompom vermelho só Glitter pra dourado Gel, que é aquelas... aqueles quadradinhos que parecem mais pra mim que ser história assim, né? Quando tá aí na slime E charms, que é aquelas coisinhas pequenininhas, sabe? Tem esse aqui de bombom e tal Eu também comprei esse de pipoca E ó... É de pipoca? É de pipoca E... Aquela roletinha com frutinhas Deixei cair aqui Minha vez Eu comprei... Bolinha de isopor Colorida É... Azul Dois tipos de glitter Comprei um dourado e um vermelho Comprei essas insanguinhas pequenininhas Jelly cubes Popons Essa roletinha com frutinhas E... Esse charm De algodão que eu fiz pra fazer cloud slime Deixa eu ver Branca Que top Gente, a gente comprou isso aqui Achei do que era uma fluffy slime Porque olha, tá escrito aqui Slime Fluffy Basic Chantilly Fake E aí? A gente comprou achando que era uma fluffy slime A gente abriu Explica pra que serve isso Simplesmente pra aumentar em slime É um creme, olha É tipo um creme mesmo É um creme É como se fosse um creme hidratante Muito fedido, cheirando com pomada E agora os meus trocentos corantes e assim Tem aqui uma neve instantânea, gente Pra fazer cloud slime Esse corante azul marinho Corante verde Corante violeta E vermelho Essência de canela Essência de avelã Avelã é muito ruim É muito ruim Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Tá, e essência de menta Eu vou cheirar agora Gente, então eu comprei 300 mil corantes Então eu peguei um violeta igual o dela Tem muito cheiro de canela E eu peguei... Nossa, acendendo daqui E eu peguei um azul jeans, gente Então, daí eu comprei também... Que negócio mais ruim Eu comprei dois portinhos transparentes Uma massa de EVA azul Agora quem tiver mais coisa ganha Tá, vamos lá Ganha nada Já contei o meu Oxi... Já contei Quanto você tem? Tá, eu tenho 17 e 18 no meu Não, conta aí de novo Tá bom 18? 18, o que você... Empatou Mentira! 18 também 18 também Gente, enfim, essas foram as coisas que a gente comprou Gente, lembrando uma coisa O meu canal não é mais Mundo da Dudi Vai ser um canal novo E quando sair me acompanha lá no Instagram Que quando sair eu vou falar lá pra vocês Não comprem a essência de avelã Não comprem a essência de avelã